A AZV App tem muita funcionalidade e onde nós estamos com nós, no momento em que nós registramos, nós estamos procurando para nós mandarmos diferentes notificações, diferentes informações onde nós acordamos. Por exemplo, agora aqui está a luna de outubro, está a luna de câmbio de botica, que o mentor é que não está interessado a fazer um câmbio de botica, está há uma notificação no celular para avisar para acordar, se acaso você está interessado a fazer um câmbio de botica, está aqui por cá. Então, é uma forma mais fácil para a AZV chegar perto de assegurado, mas também para comunicar que é assegurado. E para fazer um mês como cliente de AZV, você pode ter uma altura de diferentes informações, pois o hobby viajar é comunicado na prensa com o trabalho que está, é uma informação importante que também nós compartilhamos via AZV App com os clientes. Assim é sempre para a altura de todas as informações do setor de saúde e cuidado na Aruba. A funcionalidade mais básica é que a tinta é a própria dona de cuido, que mantém a registração. A parte de uma prova com o botão assegurado de AZV, está a donar toda a informação de contato do Dr. de Cás, do Botica e do Dentista. A parte de uma prova com o botão assegurado é uma opção para comunicar direto com nós. Por exemplo, agora que uma vez que o bom mês que faça um câmbio, é caso que por cá, faça, por exemplo, um câmbio de dentista ou uma petição para um câmbio de botica via AZV App. Mas, claro, nós estamos em um período de trânsito, então, quando nós estamos fazendo diferente, vamos ver o câmbio, não é? 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 Agora, aqui, nós estamos na situação onde há um câmbio de botica ainda por via botica, não? Mas, agora, nós estamos invitar o cliente para procurar para a AZV App, para a AZV App. O câmbio é mais liger e mais fácil. Pois, agora, eu vou recapitulando, eu vou ver a funcionalidade que nós temos, diferentes formas de comunicar com nós, mas, mais importante, uma vez que você tem a AZV App, é uma coisa mais fácil para a informação de nós mais direto. AZV App